Se Tiver é o seu dinheiro Se Tiver é o seu dinheiro Tá Lindo de barriga Sem dúvida mexer no pau Vai pra não Não sei Tem um pouquinho E aí Eles não sabem mesmo Meu Deus Não, não, não. Dizem! Ai, minha filha, o que é isso? Ai, que moço! Ai, que moço! Ai, que moço! Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Ai, que moço! Ai, que moço! Ai, que moço! Que moço, que moço, que moço! Ai, 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 que moço!